Chegou o Quaresma, dá uma gingada, fez tabela boa, entrou na área, pode bater para o gol! Um grande talento nem sempre te garante muito sucesso no futebol. Às vezes, isso só te faz ser mais cobrado do que os demais. Justamente por você ter naturalmente algo a mais que os outros. Seu talento também pode ser o seu martírio. Ricardo Andrade Quaresma Bernardo. Nasceu em Lisboa, capital de Portugal, em 26 de setembro de 1983. Quaresma nasceu dentro de uma família humilde. E desde cedo, aprendeu que precisaria lutar muito para conseguir seus objetivos na vida. Nada na vida dele veio com facilidade. Quando tinha 4 anos, seus pais se separaram. E então, seu pai sumiu. Passou mais de 3 anos longe dele e de seu irmão. Sem qualquer tipo de contato. Nada. Quando você tem 6 anos, você não quer saber os motivos da separação dos seus pais. Você quer o seu pai por perto e pronto. Depois, seu pai voltou à sua vida. E no reencontro, o filho passou por cima do orgulho e deu um beijo e um abraço no seu pai. Apesar de tanto tempo longe. Não fazia sentido outra coisa. Meu pai sempre será meu pai. Mesmo com os problemas, pai e filhos passaram por cima do passado e construíram com o tempo uma relação que nunca faltou nada de nenhuma parte. Sua mãe sempre foi o pilar de sua família. No qual o jogador diz ser eternamente agradecido por todo o amor e sacrifício que ela enfrentou para dar uma vida digna a ele e ao seu irmão. E apesar de todas as dificuldades, Quaresma diz ser muito feliz com os pais que Deus lhe deu. Nossa casa era muito pequena, mas dava para comer e dormir. Minha mãe nunca me deixou faltar nada. Trabalhava em vários empregos. Sua infância e adolescência foram de dificuldades. No bairro Casal Ventoso, que ficou conhecido como o hipermercado da droga em Lisboa. E sua família, de origem cigana, moldava ainda os olhos das outras pessoas que sequer os conheciam. As outras pessoas, eu sempre era o culpado de tudo. Há muita gente que diz que não há racismo, mas é porque nunca passaram por isso. Por ser cigano, o Alvaro era sempre eu. E eu acabei crescendo revoltado por isso. Um dia, desapareceu o casaco de um menino na escola. E os pais das crianças começaram a dizer que com certeza tinha sido eu que tinha roubado o casaco. Mais tarde, a verdade apareceu. E claro, que não tinha sido eu. Mas ninguém se desculpou. Apesar disso, Quaresma afirma que todas as dificuldades familiares em seu bairro de infância ajudaram para que moldasse como uma pessoa forte, de caráter e segura de seus objetivos. Estou acostumado a sofrer esse preconceito ao longo da minha vida. Talvez isso tenha me feito mais forte, me feito um ser humano melhor. A minha resposta a esse preconceito sempre foi trabalhar mais, lutar mais, para chegar onde eu quis. Isso dura até hoje. Sempre dizem muitas coisas sobre mim. Mas eu nunca fumei, nunca bebi, nunca experimentei nenhuma droga. E nunca nem tive vontade. Mas a fama é fácil de colocar em cima. Ricardo Quaresma Quando tinha 14 anos, passou numa peneira na base do Sporting, e seu talento logo despertou a atenção dos técnicos. Chamava tanta atenção, que ofuscava seu grande amigo de elenco, Cristiano Ronaldo. Um ano e meio mais novo. Ricardo Quaresma sempre foi o nome mais exaltado na base do Sporting. Até que aos 17 anos, Ricardo foi colocado no time principal. Seu enorme cartel de dribles encantava seu técnico, Laszlo Boloni, que o lançou no time justamente num clássico contra o Porto. Logo em sua primeira temporada, conquistou o título da Liga e a Taça de Portugal. E já na temporada seguinte, era titular do time, com seu amigo Cristiano sendo sua reserva. Nessa temporada, aos 19 anos, passou a ser convocado para a seleção portuguesa principal. Convocação que veio tardia, já que a torcida cobrava sua convocação para a Copa do Mundo de 2002, pelo grande desempenho dele no Sporting. Mas a temporada não foi das melhores no clube, e com dificuldades financeiras, o Sporting se viu obrigado a vender seus dois principais prodígios. Cristiano Ronaldo foi vendido para o Manchester United, e Ricardo Quaresma para o Barcelona. Era a hora de alçar voos mais altos. Foi apresentado com status de estrela ao lado de Ronaldinho, e logo na estreia no Amistoso, cada um marcou um gol contra o Milan. Mas a temporada foi um fiasco para Quaresma, e seu temperamento explosivo bateu de frente com o técnico do Barça, Frank Heikert. Jogou pouquíssimo, e ao fim da temporada, sem espaço, teve que voltar a Portugal. Dessa vez para defender o Porto, já que o Barcelona queria contratar Deco. Para sacramentar o péssimo ano, o Macon Tuzó acabou o deixando de fora da lista para a disputa da Eero 2004, que Portugal acabou com o vice-campeonato em casa. Quaresma foi utilizado como moeda de troca. Foi relutante no início, mas acabou aceitando. No Porto, chegou cercado de desconfiança, mas bancado pelo técnico Coadriance, e virou um dos principais jogadores do time, marcando vários golaços e sendo peça-chave no esquema do treinador. Mesmo assim, após duas ótimas temporadas, acabou ficando fora da lista do técnico Felipão para a Copa de 2006. Mesmo assim, seu desempenho foi ainda melhor nas temporadas seguintes, ganhando mais títulos e sendo decisivo para o clube do Porto. Seu grande desempenho pelo Porto lhe renderam uma convocação para a Eero 2008, seu primeiro torneio internacional por Portugal, que foi eliminado nas quartas de final pela Alemanha. Após a Eero, foi contratado pela Inter de Milão, onde novamente chegou cercado de expectativas, mas também não conseguiu embalar. Após uma temporada em meia em Milão, foi emprestado para o Chelsea, com valor de compra fixado. Mas em Londres, também, quase não jogou. Cinco partidas, nenhuma como titular e não marcou nenhum gol. Voltou a Inter de Milão para a temporada seguinte, e o técnico José Mourinho nutria esperança em Ricardo. O Quaresma precisa aprender a jogar mais para o time. Eu vejo o Ibrahimovic jogando para ele e para o time, e isso me encanta. Mas não vejo isso no Quaresma. Ele joga só para si. Se ele não aprender isso, ele não vai jogar. Mas tenho certeza que essa temporada ele vai melhorar bastante. Não foi assim. Raramente ficava até no banco de reservas, e viu de longe o time conquistar a Tripsi Corona na temporada. Pelo péssimo desempenho, recebeu o Bidone D'Or, de pior jogador da temporada na Itália. Novamente, Quaresma ficou de fora da lista da seleção de Portugal para a Copa do Mundo. Já era a terceira vez que ficava fora da lista para a Copa. Nesse momento, Ricardo Quaresma tinha tido mais maus momentos do que bons na carreira. Já estava com quase 27 anos, e convivia com o status de eterna promessa. Então, na janela de verão, apareceu Besiktas, que pagou 7 milhões de euros no seu passe, e lhe devolveu o status de estrela da companhia, oferecendo um contrato de três temporadas. Esteve novamente com a seleção na disputa da EUR 2012, onde foram eliminados na semifinal pela Espanha, nos pênaltis, após Portugal jogar melhor o jogo inteiro. Ainda conquistou o título da Taça do Urquim em 2011 com o Besiktas, liderando o time nesse título. Mas seu temperamento, que sempre foi um dos seus maiores problemas nos clubes por onde passou, tomou conta de tudo de novo. Em 2012, depois da EUR, quase chegou às vias de fato com o atacante Nihá. Após uma discussão, e ainda brigou com o técnico Carlos Cavalhal, após ser substituído num jogo. Foi suspenso pelo clube, e seis meses antes do fim do contrato, foi dispensado do Besiktas. Aos 29 anos, Ricardo Quaresma precisava novamente se reinventar no futebol, mas não tinha mais mercado na Europa. Seu nome era cercado de desconfiança, um jogador desplicente, sem foco e sem espírito de equipe. Então, acabou assinando com o Al-Ali, dos Emirados Árabes, em janeiro, onde ficou cinco meses, e também pouco jogou. Dez partidas e dois gols. Em maio, o contrato de Quaresma com o clube foi rescindido. Foram sete meses longe do futebol. Uma época para pensar nos seus objetivos. Já tinha 30 anos. Não tinha vingado no futebol além do esporte, em Porto, e um período no Besiktas. Ricardo Quaresma não era uma realidade. Tinha talento. Muito, por sinal. Mas precisava lidar com os fatos do rumo que sua carreira tomou até aquele momento. É normal um jogador extremamente talentoso, com o potencial que tem, estar aos 30 anos sem clube, dispensado por um clube dos Emirados Árabes. Não é normal. O caminho escolhido foi voltar para onde foi feliz. E em 1º de janeiro de 2014, foi anunciado pelo Porto. Novamente vestiria a camisa do clube que aprendeu a amar. 10 mil fãs compareceram ao seu primeiro treino. Foi a chance de ser feliz no futebol novamente, defendendo o Porto, que passava por uma seca de títulos em Portugal. Novamente, Quaresma ficou de fora da lista para a Copa do Mundo pela seleção. Sua 4ª chance, talvez a última de jogar uma Copa do Mundo. E passou. Mas Quaresma ainda tinha o Porto, e defendeu a camisa com orgulho, por mais uma temporada, até que o Besiktas reapareceu em sua história, com uma oferta de 5 bilhões de euros. Em julho de 2015, aos 31 anos, foi recepcionado como ídolo pela torcida do clube no aeroporto de Istambul. Foi campeão turco naquela temporada. E na seguinte, colocou os eixos da carreira no lugar. O técnico Fernando Santos, da seleção de Portugal, vinha em Quaresma uma liderança, e mesmo aos 32 anos, passou a convocá-lo novamente, como um jogador de grupo. Geralmente saindo do banco de reservas para mudar o jogo, e Quaresma aceitou prontamente. Queria contribuir de qualquer maneira que pudesse. Queria deixar sua marca na história de Portugal. Veio a Euro 2016. Portugal passou de fase com 3 empates, liderados, claro, por Cristiano Ronaldo. Nas oitavas de final, veio a bonança. Quaresma fez o gol da classificação de Portugal contra a Croácia, aos 12 minutos do segundo tempo da prorrogação, e Portugal seguiu, passando por Polônia nos pênaltis, com Quaresma convertendo a última cobrança. Superou o País de Gales na semifinal, e Éder, contra todos os prognósticos, também na prorrogação, fez o gol do título, o maior da história do país, contra a França, dona de casa, na final. A seleção portuguesa, enfim, conquistava seu primeiro grande título na história, contra todos os prognósticos. Mas ainda faltava uma coisa para que Quaresma confirmasse sua volta por cima. Disputar uma Copa do Mundo, aos 34 anos, com o mesmo papel da Euro, um jogador de grupo, e foi convocado. Chegou a Copa do Mundo sem o protagonismo que lhe seria dado em outras oportunidades. Mas estava ali, novamente ao lado do amigo Cristiano Ronaldo, que nasceu com ele para o futebol no mesmo esporte em clube de Portugal. E na Rússia, fez definitivamente um dos gols mais incríveis da Copa do Mundo. O gol de Trivela, sua marca registrada, no ângulo, contra o Irã, time comandado pelo seu declarado desafeto Carlos Queiroz, que não o convocou para a Copa de 2010. Foi o gol da classificação de Portugal, mas com certeza, foi o gol da volta por cima de Ricardo Quaresma. Gol para mostrar que ele era importante, que conseguia ser um jogador de grupo, focado e com sede de conquistas. Portugal acabou eliminada da Copa do Mundo pelo Uruguai, mas Quaresma teve sua bonança, deu a volta por cima. É ídolo no Porto e ídolo no Besiktas, e com certeza escreveu ao lado de seus amigos, seu nome na história de Portugal. Ainda há uma estrada sempre corrida antes do fim da carreira. Ele ainda veste com orgulho a camisa do Besiktas, sem brigas, sem crises e sem egocentrismo. Hoje em dia, reconhece seus excessos no futebol. No Barcelona, eu era muito novo e minhas atitudes não foram corretas. Na Inter, eu fui fraco. Foi a única vez que eu me senti fraco, assim como no Chelsea. Muitas coisas aconteceram e eu não soube me levantar. Atualmente, nada me abate no futebol. Os clubes onde mais brilhei são dois clubes de bairro. Um é o Porto e o outro é o Besiktas. Eu não nasci para os clubes de ricos. Os clubes de ricos 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 de ricos.